Esse é o engenho de cana-de-açúcar da Espocrata, né? É o nosso amigo louco, né? O louco tá novinho, tu? É, é isso aí, né? Aqui, além do mel, vende também rapatura, vende quebra-queixo, vende até mel de abelha, né? Vende vários produtos aqui no engenho da Espocrata, nosso amigo louco, né? Vamos olhar aqui, o pessoal morrendo na cana ali, né? Você que nunca viu o engenho de cana, deixa aqui, né? Cheiro gostoso no mel de cana, né? Pessoal morrendo ali. Santo Cariri, Ceará, na Espocrata 2024.